Bom, estamos aqui com o raster 3S, tecnomotor, onde nós vamos fazer a calibração da caixa do Volvo FH440. Então nós vamos entrar aqui no Volvo FH440. Nós vamos para a transmissão. Nós vamos ver se tem alguma falha, nenhuma falha. Nós vamos em ajustes. Então aí você vê que tem os 3 procedimentos. Vamos aproximar aqui. Está um pouco meio embaçado, mas tem que seguir esses 3 procedimentos aí, que são o desgaste da embreagem, transmissão e calibração. Estes 3 ajustes devem ser executados na sequência. Então o primeiro vai ser o desgaste da embreagem. Parte para o desgaste da embreagem. O veículo tem que estar com ar completo, no neutro, ignição ligada. Vamos para a calibração, é muito rápido. Confirma. Operação realizada, muito rápido. Aqui agora, na calibração da posição da embreagem, eu vou ter que funcionar o veículo. Ele vai apagar. Tem que funcionar o veículo agora. E se eu quiser voltar lá, eu venho aqui no histórico dele, vai direto para lá. Confirma no verde. Vai direto para o estado. Eu venho aqui, ajustes. E executo a última etapa, que é a calibração da posição da embreagem. Certifico que o ar está completo. Lá no botão lá, em cima do seu lado direito aí. Ponteirinho do ar lá, no verde lá. Aí eu só certifico que está no neutro. O painel no centro do veículo está escrito lá neutro. Então, o procedimento agora é executar a calibração. Dá para ouvir as válvulas atuando. Operação finalizada. Está aí a calibração da caixa de marcha do FH através do raster 3S da Tecnomotor. Operação finalizada. Operação finalizada. Operação finalizada.